A casa é de fé, a casa é de amor, vem que vem sabor A casa é de gente, a casa é de amor, rolê em casa, senhor Oi pessoal, vocês sempre querem saber qual é a comida típica aqui de África Ah, se come como a gente, não se come, se come Aqui usa muito o angu, que é o nosso aí no nosso país E aqui em África varia de país para país porque varia a língua E em Moçambique se chama Shima, que é o angu de milho branco E aqui no Malawi, que é no Tichewa, que se fala N-SIMA N-S-I-M-A Que começa com uma consoante Consiste o quê? No angu Só que a forma que elas fazem é diferente Elas jogaram aqui dentro já, vendo antes de ferver Essa farinha aqui, isso é o fubá que nós temos aí E aí ela já começou a ferver aqui E aqui em Moçambique, em África, sempre a cultura é que se cozinha só do lado de fora da casa A casa, na verdade, ela é mais utilizada para dormir à noite Então é feito assim, ou nesse fogão, aqui com carvão Ou diretamente em cima da lenha Que fica mais fácil do manuseio também Em lugares altos fica difícil para manusear Que depois vocês vão ver como é mais fácil mexer aqui do lado de fora E nessa altura aqui Quando está tipo esse aqui, mingau Entra com a farinha crua Aqui assim E vai mexendo, mexendo, mexendo Para que ela tenha uma boa consistência Para que fique com aquele cozimento fofo Mexe rápido, rápido, rápido Essa mãe vai bater mais forte, forte, forte Vai colocando e batendo, batendo A minha avó ensinava a fazer assim Mas nunca consegui Sempre bolotava o meu angu Então, com certeza, os nossos avós aí Os nossos bis, os nossos ancestrais Aprenderam a fazer o angu Realmente é um prato que veio da África Olha só, elas fazendo A destreza Agora já explicou aquele papá Que os homens não esperam fazer esse mingau Ele já vai direto, né? Sim, sim É Eu só já vi mulher fazendo então Porque todas fazem o mingau primeiro Olha isso Aquela maneira de homens é a maneira de tropa Ah, agora É força que tem que ter nos braços As mulheres aqui são todas fortes, fortes mesmo Strong Strong Pãovo Pãovo? Pãovo De tanto bater cima Tá trocando até de mulher hoje Porque a panela é grande, é muita gente É Todo mundo quer Não deixa queimar no fundo Gendra Mola em casa, senhor Tá fazendo o que aí, mulher? Moio de mamão Oxente Entrou o que nisso? Entrou mamão Entrou açafrão Entrou massa de tomate Tomate Cebola E peixe seco aqui de Malawi Ó pra você ver Tá bonito isso, hein? E o cheiro Já chegou aquele bom momento que nós esperamos Espia só De comermos Ah O bom carinho Que nós aqui aprendemos E vamos comer isso com quem? Carinho do Brasil Em cima Em cima Que é massa Aquele em cima Tá aqui Pessoal A nossa em cima Aqui ficou pronta Ó Ficou assim E aí a forma de se comer É assim Com a mão Sai da bolinha Ó Mostra como elas estão comendo Vem aqui Pega o seu carilho O seu molho Molha no seu molho E come Fiz papaya Papaya verde Que não conhecia Aquelas mães que gostou Mamã É bem assim quando gosta, gente Com a nossa em cima A comida africana Típica aqui Do Malawi De toda a África Que é a shima Que é o angu Que é o carboidrato Carro-chefe Eu encerro mais um olhem Casa E compartilhe aí com os amigos Também pra conhecer Essa cultura africana Que é de comer o angu De milho branco Com algum carilho Alguma mistura Beijo e até o próximo Tchau A casa é de fé A casa é de amor Vem que vem sabor A casa é de gente A casa é de amor Olhem casa Senhor